1 em 1, ready, go! 不要滾,有不合 不要滾 我忘記拿喝的 下一場玩要喝 啊,我那個三騎龍的顏色好像選錯,沒有特別選 咻 這三號人勝 啊,蹲捏 喔 喔 有點痛 不要讓他站在那邊沒事 怎麼可能 Round 3, ready, go! 先整先移 趕快撕,喔,補震太多了啦,SNK 8月1號,8月1號 之後都在抖 大家周羅照顧啦 之後都在這邊直播 哇 什麼鬼 哇,還在準勝喔 完了 哇 完了 碗 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 Ah! Então você vai vir aqui! Ah! Inhumu não é muito bom! Não! Não! Ah! Não! 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 Ai 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 Oh, assim装 B差点死, tchau tchau . 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 There's a swing. . . . . . . . Eu... como é que eu tenho que dar? Ah, eu não sei... Wow... Oh, isso é um pedaço? Eu não posso ver? Oh!제 варианты отцу Eu não pensei a não ta O Prado Foi candle E ai eu vou dar ai親 está É que é isso? Bem, tem uma pessoa... Estava mal... É que aliás... É... É... Oh cara, não sei! Não sei! Oum! Olha! 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 Ah! E aí! Ah! Isso não é bom! Não! 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 Que foi intenso! Player 1, ganhou! Deixa eu te dar um pouco. Deixa eu te dar um pouco. Round 4. Ready? Go! Wow! 這插盒! 不要! 诶诶诶诶诶诶诶诶 等一下! 還有機會! 哇! que... não basta! Oh! Que foi! Que foi! Ah! 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 é é é é é é é E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Wow, eu não tenho certeza não, não me engança, não me engança, não me engança. Me Ayo Oooo Oh! Ah, ai ai, eu? Eu sonho eu estmişo. Wow, não é difícil. Wow, não é difícil. Que lindo! O que você ganha? Você ganha! Lair 2 ganha! O que vocês ganha? Oh! Que isso! Que isso! Não! Não é isso! Ximbe, Ximbe! 3cos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah... Oh... M lowering... E G G H O H W M A E E O M O Y A S T E N N N A R Codio E N A Vem você Juntos E aí Olá E aí E aí E aí E aí E aí Oh! 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 Olha lá! Não pode ser! Ah! Não pode ser! Já é claro! Ó! Que parou eu estou bando. Nãoéreria! Incr'e... Que parou eu estou! Mãe você está aqui! É o que eu estou aqui! É o que eu estou mostrando! Eu sou um amigo de você! Ou não? Você está em 3 a 2 de Pack! E o que vem, vem ag边 vtis. zuka eu ainda não. Ahhhh recompensa Obrigado a box stuffed. Obrigado a box dele. Ahhhh. Ela que não vai ser a live 자 raised 없어요. Vouшийibel para ele. Tum, tum, tum... 哇,輕巧啊 死了,安迪 欸,你沒有叫安迪 喔,原來 哇,不然中了 嗯... 三個月...我家...我家...我家... 往前走就十幾家早餐店了 早餐店太暴力了 早餐店多到不行 還有三間連在一起 好不好吃 早餐店太好賺 Wow, isso não é assim? Ah, eu não tenho dinheiro. E aí? E aí? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E aí Oh 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 E aí E aí A E aí E aí E aí Oh Ahá? Achei! Aiuiui! Ahahahah! Não, 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 não. Beleza! Bingo! 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 晚上好晚上好喔 Club! 感謝感謝... 阿唷... 沒欠你錢不要太大力阿 阿幹起來草地欠他錢啊 . Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, 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 ah. Nem pago, não tem nada. Ah, não tem o meu dinheiro. Ah, a cara do dinheiro. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah ah, ah. O que é isso? Ah! Ah! U 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 K O que é isso? Como é isso? Como é que é isso? Ok, ele não vai fazer Oh! O que é isso? Obrigado! Você não vai fazer um pouco Obrigado! Como é isso? Está falando que está no final Deixão! Deixão! Eu estou com o meu nome! Eu estou com o meu nome! Eu estou com a minha cabeça! Isso é o que eu acho! Isso é o que eu acho! Isso é o que eu acho! ahahahah . 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 Não, não, não! O que é o teu ponto onde people pensamem? Pringga! Ah, eu sou eu. Oh! E aí, eu sou eu! A viva de estação. Minimiste, vinha de outro. Meu prédio. Oi, oi. Vai, vai, vai. Vai vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Wow, isso é muito lindo! Wow, isso é muito lindo! Oh! Ei! Você tem quem tem dinheiro? Ele tem que ir embora! . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh my God. Oh, hiya,沒氣到. Oh. Oh. 脂髓弱. Ah. . Eu não vou ceitinho! O que eu estou lento! Não vai ser assim logo! Não vai estar em 15 segundos! Não vai ter que vire! Não vai ter que perder Boa! Mas não vai ter cuidado. Ah! Ah! Eu estou indo para o lado! ae , esse 2x chapel e o 挺 forte ae o o d o ae a o o Oh! Cid 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 Oh! Oh! Atau Cid 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 Tem um fã, tem um fã. Oh, tem um fã. Wow, está na minha vez. Wow, está na minha vez. Wow, está na minha vez. Oh, oi. Obrigado 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 Eu tenho que usar! Uau! Ai uau! Ficou! ppp ppp ót essa vk essa vk e também pode ser mais um vídeo Obrigado Oh, ele está ganando! Oh, ele está ganando! Oh, ele está ganando! Obrigado, obrigado! Jaguar! Eu estou ganando! Eu estou ganando! Ai, foi eu! É tudo bem? Mano, ele está ganando! Fala, eu estou ganando! É tudo bem! Oh, ele está ganando! Eu estou ganando... Eu estou ganando! Um... Como você ganando? Beleza! Ch Lenape!